Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do município de Santa Margarida do Sul. Nesta primeira aula, vamos estudar a lei orgânica do município. Lei orgânica, que é a lei que organiza a administração municipal, trazendo, então, as principais regras que são aplicáveis aos dois poderes do município. O Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura de Santa Margarida do Sul. É importante que vocês acompanhem a aula com a apostila que é disponibilizada ali na área do aluno. Basta clicar em Materiais que tu vai encontrar essa apostila. Então, pessoal, vamos agora iniciar. E tem ali um preâmbulo. O preâmbulo não é cobrado nos concursos organizados pela banca que vai aplicar a prova agora em Santa Margarida. Então, não precisa se preocupar com esse preâmbulo. Eu deixei ele no material como uma simples leitura, como uma simples informação. Não é usual que seja cobrado. E aí começam os princípios fundamentais. E o artigo 1º, ele vai nos falar o que a gente já sabe. Que Santa Margarida faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. E, claro, vai seguir as regras da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Além disso, ela tem as suas próprias regras estabelecidas em sua legislação municipal. E a principal lei do município é a lei orgânica. É a lei que organiza, então, a ação municipal. E aí diz que a ação municipal, ali no parágrafo 1º desse artigo 1º, ela vai ser desenvolvida sem nenhuma forma de privilégios para um distrito ou para um bairro, sem discriminação, buscando, então, o desenvolvimento social e econômico do município e que tenhamos no município uma comunidade livre, justa e solidária. Temos ali também o respeito aos valores da liberdade, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Essa primeira parte, a lei orgânica copia lá da Constituição Federal, que no seu primeiro artigo traz esses mesmos fundamentos. E aí vai se buscar reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo, na verdade, o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito, sem preconceito de origem, raça, sexo, coridade ou qualquer outra forma de discriminação. E aí o município, conforme o parágrafo 2º desse artigo 1º, ele exerce o seu poder por decisão do povo, dos munícipes. Os munícipes são os povos, os habitantes do município. E como é que o povo de Santa Margarida do Sul exerce essa soberania popular? Principalmente pelo sufragio universal, que todos podem votar ou ser votados, podem ser candidatos. E nós temos ainda o voto direto e secreto, e aí o povo vai eleger prefeito, vice-prefeito, vereadores. E também nós temos outros mecanismos do povo exercer a sua soberania, como, por exemplo, quando se convoca um plebiscito ou um referendo para perguntar a opinião do povo sobre determinado assunto. E aí o povo vai à urna e vota a sua opinião. E também tem a iniciativa popular, que nós vamos ver como funciona, quando o povo, com um grande abaixo-assinado, reunindo 5% dos eleitores, apresenta um projeto de lei. É possível que o povo apresente um projeto de lei. Não vai precisar de um vereador ou do prefeito. O povo pode fazer isso por meio de 5% dos eleitores. Nós vamos estudar como que isso funciona neste curso, certo? Bom, essa primeira parte que eu comentei com vocês, ela é extremamente introdutória e é muito raro que ela seja cobrada em provas. Pesquisando provas anteriores da banca, eu não encontrei nenhuma questão que tratasse desse assunto preliminar aqui do artigo 1º. É mais uma apresentação mesmo, com muita cópia do que dispõe também a Constituição Federal. Já no artigo 2º da Lei Orgânica, aí o negócio muda de figura, porque aí nós temos uma informação que já foi cobrada mais de uma vez pela banca em concursos de outros municípios. E foi cobrada justamente essa situação que envolve os poderes do município. Porque no começo deste vídeo, no começo desta aula, eu falei para vocês que esta Lei Orgânica organiza os dois poderes do município. Quais são os dois poderes do município? Nós temos no município o poder executivo e o poder legislativo. Inclusive, na nossa apostila tem um mapinha mental com esse esquema, né? E aí tu tá vendo ali que o executivo é exercido pela prefeitura e o legislativo pela Câmara Municipal. Perfeito. Tranquilo. E como é que isso cai em prova, professor? Bom, a banca vai fazer uma pegadinha dizendo que o município tem três poderes. dizendo que o município tem poder judiciário. E aí tá errado. Por quê? Quem tem três poderes é o Estado e a União. O Estado do Rio Grande do Sul e a União possuem três poderes. Eles possuem o poder executivo, que vai ser o governo estadual ou o governo federal, a presidência da república. Eles possuem o legislativo, que no Estado é a Assembleia e na União vai ser o Congresso Nacional, Câmara e Senado. E eles têm o poder judiciário. Eles têm poder judiciário. Tem a Justiça Federal e tem a Justiça Estadual. E nos municípios do interior do Rio Grande do Sul, tem comarcas, fóruns, unidades da Justiça Federal, nos municípios maiores, e na maioria dos municípios tem a Justiça Estadual. Aquele fórum que tem nos municípios, aquele fórum, ele não é Justiça Municipal. É Justiça Estadual. Não existe poder judiciário municipal. Aí a banca vai fazer uma pegadinha dizendo que o município tem três poderes. E o candidato mais desatento, mais distraído vai errar essa questão. Porque ele vai lembrar da Constituição Federal, que diz que são três poderes. São três poderes para o Estado e para a União. Aqui no município são somente dois poderes, o Executivo e o Legislativo. Fiz um mapinha mental na nossa apostila justamente com esse esquema, para que tu não esqueça isso para a hora da prova. Bom, logo abaixo do mapa mental nós temos duas informações importantes. Os parágrafos primeiro e segundo do artigo segundo, que caem também bastante em prova. Primeira informação. É vedada. É proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Como assim? O Executivo, a Prefeitura, não pode passar o seu trabalho para a Câmara de Vereadores. Nem a Câmara passar o seu trabalho para a Prefeitura. Porque a separação de poderes prevê que a Prefeitura vai administrar, vai cuidar dos serviços públicos, do patrimônio público, das necessidades da coletividade. Enquanto que a Câmara de Vereadores vai fiscalizar essa atuação e também vai legislar, vai fazer as leis como a gente vai estudar. Então são situações e atuações distintas que não podem ser delegadas uma para a outra. E o parágrafo segundo prevê que o cidadão que está investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Por exemplo, não pode um cidadão ser ao mesmo tempo prefeito e vereador, vice-prefeito e vereador. Não pode exercer funções nos dois poderes. Inclusive a gente vai ver que quando um vereador é convidado para ser secretário municipal, ele vai se licenciar da Câmara para atuar como secretário. E depois, quando deixar a secretaria, ele pode voltar para a Câmara. Mas ele não pode atuar nos dois ao mesmo tempo como secretário e vereador. Por causa dessa vedação aqui do parágrafo segundo. Certo? Muito bem. O artigo terceiro traz os símbolos do município. São símbolos do município o hino, a bandeira e o brasão. Bem tranquilo, né? Hino, bandeira e brasão. E o artigo quarto prevê que o município, objetivando integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesses regionais comuns, pode se associar a municípios vizinhos, municípios limítrofes, municípios que fazem limite com Santa Margarida do Sul. Essa aqui é a ideia. Claro, porque aí às vezes para buscar o interesse que é do município e é de municípios vizinhos, eles unem forças para juntos buscarem. Então é possível essas associações de municípios, ou até mesmo esses consórcios municipais que são formados. Muito bem. Esse é o primeiro título bem introdutório, mas aqui já saem algumas questões de prova. Vamos agora para o título dois, que vai falar sobre a organização do município, começando pela autonomia. A autonomia do município. Porque o município, no que refere ao interesse local, ele é autônomo. O município de Santa Margarida do Sul, ele não depende do governo federal e do governo estadual. As matérias de assunto local, ele mesmo resolve. E a autonomia do município, conforme o parágrafo único do artigo quinto, ela vai se expressar de cinco formas. E eu fiz um esqueminha, um mapinha mental ali, para tu memorizar essas cinco formas. São elas. Eleição direta dos vereadores. O povo vai às urnas e elege os seus vereadores. Eleição direta do prefeito e do vice-prefeito. O povo vai às urnas e escolhe o prefeito com o vice junto. Existe uma administração própria que cuida do interesse local. Que administração própria é essa? É a prefeitura. É a prefeitura que decreta e arrecada os tributos que são de sua competência. Então, a prefeitura arrecada dinheiro para prestar esses serviços. E também tem a adoção da sua legislação própria. Tem a legislação municipal, como esta lei orgânica, como o Estatuto dos Servidores e demais leis municipais que existem. Certo? Por esses motivos, eu posso afirmar que o município é autônomo. E também já foi objeto de prova justamente essa questão da autonomia. Por isso, esse parágrafo único, o artigo 5º, é importantíssimo. Por isso que eu fiz o esquema já para vocês. Bom, pessoal. E aí nós vamos continuando. E nós temos agora essa parte que vai falar dos bens e da competência. Nós temos que são bens do município de Santa Margarida do Sul os que atualmente lhe pertencem. Aqueles bens que já pertenciam ao município quando essa lei orgânica foi feita, continuaram, claro, sendo do município. Bem outros que ele vier a adquirir. E aí nós temos no artigo 8º a competência do município. Aqui eu quero que vocês tenham muita atenção. Porque a banca também já formulou questões em outros municípios comparando essas competências. É que nós temos no artigo 8º uma lista de competências que são do município. As competências listadas no artigo 8º são competências do município de Santa Margarida do Sul. Por outro lado, nós temos no artigo 9º competências que não são apenas do município de Santa Margarida. Não. São competências que são comuns ao município, ao Estado e à União, ao Governo Federal. E como é que isso cai em prova, professor? Bom, a banca vai afirmar o seguinte. É a competência comum do município com o Estado e com a União. Aí ela coloca quatro competências que são só do município, do artigo 8º, e uma, que é a resposta certa, que é uma das competências do artigo 9º. Então, ao fazer a leitura do artigo 8º e do artigo 9º, você tem que ter atenção. Porque no artigo 8º, você está lendo aquilo que cabe só ao município. E vai ser perguntado na prova se aquilo cabe só ao município ou se cabe ao município junto com o Estado e com a União. A forma mais eficiente de estudar isso é fazer o estudo inverso, é estudar o contrário. Como assim estudar o contrário? Primeiro, você lê o artigo 9º. Depois, você lê o artigo 8º. Por que isso, professor? Porque o artigo 9º é bem menor, ele é bem mais simples e ele é bem mais evidente. Então, depois que você vê as competências que são do município junto com o Estado e União, as competências comuns, memorizou elas, você sabe que todo o resto é só do município. E aí, depois, você dá uma lida no artigo 8º, claro, para se familiarizar com as competências que são só do município, certo? Vamos ao artigo 9º, então? Olha ali. É competência do município em comum junto com a União e com o Estado. Primeiro, zelar pelo respeito à Constituição, às leis e preservação do patrimônio público. Claro. Segundo, cuidar da saúde e assistência social. A atuação da saúde e assistência social não cabe só à Prefeitura. Claro que a Prefeitura que a gente vai ver fazendo mais trabalho com o serviço social do município e com seus postos de saúde. Mas, para isso funcionar, vem recurso, tem que vir ajuda do governo estadual e do governo federal. A saúde, o SUS, é uma união de esforços de entes públicos para alcançar a saúde para o cidadão. Então, essa não é a competência só do município. É uma competência comum. É competência de todos. Cuidar da saúde e da assistência social. Assim como proteção ambiental. Não é só a Prefeitura que vai cuidar da proteção ambiental. Dependendo do empreendimento que tu quer instalar, tu vai precisar de uma autorização lá da FEPAM, que é uma fundação estadual, ou pode ter uma atuação do IBAMA, que é uma fundação federal na área ambiental. Então, o meio ambiente, claro, evidentemente, é uma competência de todas as esferas também. A quarta competência comum é uma lista de políticas de promoção de habitação. Moradias populares, teremos todos fazendo. Transporte, desenvolvimento urbano e rural, segurança, desenvolvimento agrícola, industrial, comercial e de serviços. Educação. Educação fica bem fácil de enxergar isso. A gente vai ter escolas municipais, escolas estaduais. Também cultura e desporto, turismo e lazer, saúde social. Além disso, cabe ao município manter em cooperação com a União e com o Estado os programas de educação pré-escolar e do ensino fundamental. Promover meios de acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia. Estabelecer a política de apoio financeiro e o estímulo ao cooperativismo. E organizar o sistema de programas de preservação e socorro. Certo? Essa é a competência comum. Depois, dá uma olhada no artigo 8º. Faz a leitura dele. Sempre pensando, ao ler o artigo 8º, que você está vendo as competências que são só do município. Aqui, durante a nossa aula, durante o nosso curso, eu não vou ler todos os artigos incisos com vocês, porque senão a aula fica demorada, cansativa e chata. Eu sei como é, porque eu também, assim como vocês, já estive do outro lado da tela, estudando, fazendo videoaulas. Por isso, eu gosto de fazer aulas bem objetivas, para tu aproveitar o teu tempo da melhor forma possível. E aí, eu vou dando as dicas do que tu deve ler, como ler, como focar. Mas não vou fazer a leitura para não ficar muito cansativa a aula. Mas sempre que eu pular um artigo, é importante que tu leia ele depois. Tu tem que ler toda a lei e, de preferência, várias vezes. Porque aí o conteúdo vai ficar bem fixado, né? Além de assistir aula e ler e reler, é importante essa leitura repetida da lei. E aí sim, depois dos exercícios, que eu vou disponibilizar aqui no curso para vocês também. Simulado que eu mesmo vou elaborar questões inéditas, para que tu possa treinar questões todas preparadas no estilo da banca, que vai aplicar o nosso concurso. Bom, pessoal, a gente terminou aqui a primeira parte do estudo, que envolve os dois primeiros capítulos da lei orgânica. E aí, para o assunto não ficar pela metade, eu vou concluir este vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu volto para a gente iniciar o estudo do poder legislativo. Vamos ver tudo o que temos que saber sobre a Câmara de Vereadores aqui do município de Santa Margarida do Sul. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.